É basicamente a brusca do prazer humano em suas diversas formas. No Brasil tem alguns trabalhos que já são bem emblemáticos nessa missão. Luiz de Abreu, em sua performance Travesti, e já no antológico Samba do Piolo Doido, que queeriza a nação brasileira geograficamente situada no cu do artista. Outro artista que eu poderia citar é André Vasseno, que é carioca, e especialmente no solo outdoor, corpo machinho, em que, entre outras coisas, André ironiza em cena o boneco Ken, que é o namorado da Barbie, né? Ao mesmo tempo em que André transforma-se nele e o deseja, literalmente, de quatro na cena. É bom lembrar também de mais uma carioca, aliás, eu entendi o endereço desse projeto, depois de tanto carioca, que é Maria José, que eu trabalho em Maria José, que é a Jalina Vieira, que estreou na edição 2006-2007 do Rundo Central Cultural, que parte da seguinte pergunta, quantos gêneros é possível representar em nossa performance cotidiana? E, sem dúvida, é claro, o trabalho do carioca, ainda sabe falar pela outra pessoa que está aqui do lado, né? do carioca, rique ou um ser, se abra? Há exemplo desse trabalho, que é o Empire Love to Love You, Baby, em que ele dá uma pinta performativa, fazendo o drag do nacionalismo norte-americano. Ele, rique, poderá falar mais sobre si, né? Ele poupa em falar tanto sobre ele que ele está aqui. Em outros lugares, em outras praças do Brasil, é possível destacar... Tem mais ainda aqui, não tem? Não, aqui. É possível destacar os trabalhos de Cleide Silva, que é uma dançarina de Teresina, no Piauí, do Núcleo de Criação do Dirceu, que medita sobre o lugar da mulher e girl, num ambiente, muitas vezes, misógino, do hip-hop. E Elielson Pacheco, também do Núcleo de Criação do Dirceu, que faz um projeto especialmente instigante pra mim, chamado TTA. Segundo a Elielson, o projeto TTA, ou Today, Tomorrow, Always, é o resultado de uma dor de cotovelo, uma comunicação por internet, MSN, 10 horas de Skype sem parar, telefone interrubando a Teresina Valtarantim, SMS, final de namoro, 10 gigabytes de lembrança, etc. TTA é o nome do perfume da Avon, que o namorado dele, Lucas, que o ex-namorado dele, usava na época do projeto. O namorado colaborou com ele inicialmente. O projeto nasceu como o pretexto que colocava os dois, né, em conexão, fosse por MSN, Orkut, Skype, telefone, sei lá. E é configurado como um web, vídeo, diário, dança, autodocumental. Eu vou só mostrar um videozinho que assim que Lucas terminou com a Elielson, no quadro da produção desse projeto, Elielson saiu fazendo um arquivo de 80 homens que ele e Elielson desejavam. E essa é uma das ações que resultou no primeiro vídeo do TTA. Eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui. TTAs são vídeos diários feitos por duas mãos, terceiras e direitos. Fitas, cassete e Google. TTAs são substratos de solidão em busca de um trono perdido. TTA é o sênio, às vezes o bagaço, às vezes o extremo da laranja, de frustrações que não resolvem bem a situação atual. Local, global, local. N e a mim. TTAs partem das seguintes premissas. Em tutoriais, eu aprendo a editar um vídeo. TTA é sobre o que eu não consigo falar, escrever, dançar, etc. TTA é o nome de um perfume da avó. TTA, Rubam e Delio. TTA era romanticamente dois Elielson e Lucas e agora, ironicamente, só um. TTA corre o risco de ser um bicho de acorde. TTA corre o risco de ser um bicho de acorde. TTA começou em dezembro de 2001. TTA e estudam a aula. Now, yes. Now, yes. Now, yes. am1,2,1,2,4,5,6,7,6,7,7,8,6,7,8,6,7,7,8,7,7,6,8,7,6,7,7,7. Esta noite eu chorei tanto Sozinha sem alguém Por amor todo mundo chora Um amor todo mundo tem Eu porém vivo sozinha Muito triste sem ninguém Será que eu sou senha? Eu sou senha Então eu sou senha Se eu não Respondam então Por que oração Eu vivo só Sem ter o bem Você tem o destino da lua E a todos entrando E alguém tem a lua Só eu tenho o destino da lua A todos em canto E não só de ninguém A paz é um descanso A paz é um descanso ele dança com a bota eu vou dar um pulão aqui bem, eu vou incluir outras pessoas na semana de Elielson e depois do grande encontro entre Elba Ramalho, Alceu Valença Geraldo Azevedo e Zé Ramalho um novo grande encontro de proporções mundiais vai se dar no ano que vem, no Brasil que vai reunir três dançarinas dançarinos, dançarinas drags contemporâneas que são Sayara, que é a drag de Elielson Pacheco, Cíntia Sapecuara que é a drag de Erivelto Viana de São Luís, essa é Sayara e Ana a princesa dos cabelos mágicos de Ricardo Marinetti, nosso distinto mediador o projeto é Travis Queens e eis a agenda vou ler um trecho do manifesto conceitual dos autores ou autoras Travis Queen é um corpo que clama por androginia é uma atitude que sublinha a performatividade de gênero e provoca os limites entre masculino e feminino Travis Queen é uma mistura de reverência comicidade e exagero da drag queen uma potência transgressora e atitude irreversivelmente corajosa das mulheres travestis uma mescla de overdose de feminino que a drag representa com a arrebatadora transformação física que a travesti vive bem, eu vou ter que falar resumidamente mas o Ricardo depois pode falar um pouco melhor esse projeto vão resultar solos dos três criadores e suas versões drag e também uma possibilidade de configuração coletiva por todos eles eu vou me permitir a falar pelo nosso mediador já que talvez seja um pouco melindroso ele falar de si mas Ricardo, claro que não está aqui nessa mesa por acaso eu diria que suas criações são carregadas de uma valência convencional bastante queer num franco processo de desnudamento tanto em trabalhos nos quais essa questão vem motivada por materiais especificamente ligados à questão de gêneros a exemplo da peça pelo menos no País das Maravilhas em que Ricardo transforma-se numa peniana Jennifer Beals é isso que você faz? Jennifer Beals é uma atriz a heroína de Flashdance um filme que é uma grande referência para nós dois inclusive da peça de Hannah que é uma grande referência para nós que é um filme